Tio em primeira. Então eu preciso de pepinos. Pepinos! Pepinos! Ele tá indo no quarto das suas vilas. Vilas! Não tinha uma gata mesmo rondando o prédio. De quem será que ela é? Precisamos a... precisamos a... precisamos a... Precisamos a... Aqui estão as minhocas vermelhas prontinhas pra comer nosso lixo chogâneo. Quer dizer então? Plum, plum. Deixa que eu ajudo aí com as minhocas. Espera, é rapidinho. Ai, a gente precisa pegar o resto dos instrumentos lá em casa. Você ajuda a gente, Severino? Só se for agora, Doraline. Só se for agora. Obrigada. Vamos, vamos, vamos. É aqui? É em cima? É aqui em cima. Com licença. Vai, Céssia. Cortou! Não, não cortei não.